Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Thiago Félix e hoje eu estou aqui para fazer um review rápido de um instrumento muito bom, que é o baixo Jazz Bass Shaper Lutieria, daqui de Piracicaba, olha aí, esse aqui é um Jazz Bass 6 cordas, a ponte dele, perfeito, muito bem construída, o corpo, bonitão, ele é passivo, tá bom? Ele é passivo, captação Malagoli, circuito de Jazz Bass mesmo, dois volumes, Tony, aqui a escala dele, o braço, bem acabadinho, as cordas bem baixinhas, vocês conseguirem ver, aqui ó, bem reguladinho, redstock, Shaper, Jazz Bass 6 cordas, tarraxa convencional, né, da Jazz Bass, tem um braço bem fininho, cara, ó, um braço bem fininho, muito gostoso de tocar, assim, eu não toco com 6 cordas, eu gosto mais de 4 e 5 cordas, vou fazer aqui um som dele, para vocês sentirem o peso, né, desse instrumento de som, bom, vou começar então com a captação do braço e da ponte 100% e o Tony aberto também, ok? Opa, não, agora sim, tava fechado da ponte, então, é, captação do braço e a captação da ponte 100% e o Tony também, e aí Se inscreva no canal Bom, agora vou fechar o captador do braço e vou deixar só o da ponte, ok? Então é captação do braço fechada, ponte 100% e o tone 100% Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom, agora só a captação do braço e a ponte fechada e o tone 100% Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então é captação do braço e a ponte 100% Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora, Tony fechado, braço 100% e ponte fechada também. Então fica braço 100%, Tony e captador de ponte fechada. Ponte 100%, captador do braço fechado e Tony fechado. Ponte 100% e ponte fechado. E é isso aí, galera. Esse é o Jazz Bass Shaper, 6 cordas. Desculpa aí algumas perdidas que eu dei no meio das cordas aqui, porque eu estou acostumado a tocar baixo de 4, 5 cordas, não tenho 6 cordas. Mas agora já, de repente, quem sabe, para dar uma estudada legal, para fazer acordes e tudo mais. Mas ainda não. Mas o baixo tem um timbre legal. Nossa, os dois captadores, o Tony junto. Lembrando que eu estou ligando o baixo diretamente no meu notebook aqui. Não está passando por nenhum efeito, nenhum pedal, nada. Tranquilo? Maravilha? Eu vou deixar na descrição do vídeo o Facebook dele, se caso você tiver algum interesse, quiser entrar em contato. Esse baixo vai estar sendo vendido lá na loja. Tá bom? Esse foi então o review rápido do baixo Jazz Bass Shaper. 6 cordas. Olha aí. Valeu? Um abraço, galera. Até mais.